Entrou, entrou, ajuda-me! Ah, mano, não vai se fuder, já começa no estresse. CT? Tá dentro do teu cu, porra da torreta. Bota o que eu quiser essa porra. Ai, foi em mim. É aqui de novo, capista. Sentiu uma leve pinada aqui. Ah, vai tomar no cu. B, B, B. Entrou, entrou. Ajuda-me! Ah, mano, não vai se fuder, já começa no estresse. Spike plantado. Olha a fumação. Cala a boca. Direito. É, porra. Meio dia, o cara já tá puto. Onde, pô? O cara tá jogando de kill Johnson aqui e tá, porra. Abrindo mira pra tudo, velho. O cara tá jogando de kill Johnson aqui e tá abrindo mira pra todo canto, velho. Um dia eu ia pegar. Queria muito que o amigo aqui me helpasse. Eu vou ficar preso aqui mesmo. Porra, pode ter passado o jardim já. Pode ter passado o jardim já, né? Pô, eu tô entrando aí. Boa, mano. Tipo, mano, ó. Ele tá de kill Joy, tá ligado? Vocês viram o jeito que ele morreu ali? Abrindo garagem ali na bang do Fênix e a porra toda? Tipo, sem necessidade, viado. Sei lá, mano. Aí o cara tá tiltado com o time. Ele mesmo tá tiltado já e tá fazendo merda, manja. Tanto é que, tipo, ó. Se eu jogar mercado aqui com ele, pra somar com ele, ele vai dar a cara nessa porra aqui, viado. Ele não vai correr bomb. Ele vai ficar dando a cara aqui e vai morrer pra alguém. 60 da jet, 40 da sky, 22 da clove. Como seteiro. Ha, 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 ha. Spike sentada. Rede lançada. Ah, vai tomar no cu que eu jogo aí. Recarregão. Deve ter goziado. fighter. Spike sentada. O dato. Ele deslumada. Beleza. doоздri. Muito ceg Überras. Oh... ps... Correto. Carai, o cara acabou com a munição da arma. Filho da p... �� exploit... Cortando a visão Cara, eu não sei o que tá rolando já Não sei o que tá faltando Ficou assim, a Clover Eu não vejo ela esmocar meio Ela só tá esmocando o ar A segunda smoke dela, eu não sei o que ela tá fazendo Vou botar dentro do teu cu Porra da torreça Bata o que eu quiser essa porra Ai, põe em mim É aqui de novo, capista Valoriza, valoriza, valoriza Eu tenho ult Tem meio aqui Tem meio pro B ainda Mas acho que eu bati do A Bati do A mesmo Paradei aqui, não entrou ainda Spike foi pro vinho Caralho Sentiu uma leve pinada aqui, hein, Reina Cara, eu tava segurando o botão do VoIP Fui derrackar, o cara entrou Tem meio Tem meio Olha aí, deadlock, essa passageira Boa, Reina Tem meio, Reina Muitos passos aqui, mas eu acho que é um 40, 10 jet Na moral, você morreu Falta esses conceitos aí O cara Uta, ele puxa a faca Não entendi Esconde vocês aí que eu tenho passarinho Espero eles entrarem, eu vou cegar, vocês abrem Pode entrar de a gente já, cuidado Tô tomeirando, tomeirando Tem meio, tem meio ainda Tem varanda Meio, 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 meio Porra Ute pronto Tá 3, 4, 4, 4, 4, meia Ajuda, Reina Ela vai morrer, na cara não Tá meio, é alguém, essa porra aí Sei lá É, é, é Tá fundo, tá fundo, tá fundo Caralho, pinou muito eu Tá fundo ela, tá fundo ela Lixo Aqui Assim Sinalizando Não é Não é Não é Não é Não é Não é Spike no chão B Ah Cortando a visão Quarta Nossa Spike no chão Batedor de inimigo Carregando Ai, vai faltar. Você, mano. Algo localizado no lado de mim. Jesus Cristo, velho. Toma, time tá muito. CT, mercado, meio. O time ta muito perdido Me ajuda Relaxa, deixa eles gastar recurso mano Vamo virar, vira B, vira B lá, vira B lá Vai virando, vai virando Porra, pega isso mano Vira, vira, vira Fui te curar, morri vela Caramba, acho que... Acertou mano Costas, costas Tem OP na varanda ai Tem OP Jardim, cuidado O OP Jardim Vira ai, vira tudo ai Vira tudo ai Cortando a visão A loucura velho, a loucura Eu falo que é 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 a loucura Alarma boa ou lançar? A loucura A loucura É uma binária Vai ter garagem, vocês sabem disso né Então, eu vou anotar os espaços Vitória dos Abraços